Carlos William Wack William Wack é meu amigo já fizemos muitos programas juntos acho que ele é um dos jornalistas mais bem preparados na geração dele no país se não for o mais preparado na geração dele no país é evidente que a frase foi uma frase infeliz mas é evidente também que uma legião de pessoas irrelevantes e invejosas se aproveitaram disso para fazer o linchamento que foi feito mas eu acho importante como inclusive eu tratei na minha coluna acho importante a gente se afastar um pouco dessa questão imediata e pensar o tema num cenário maior esse cenário maior é o seguinte nós caminhamos para um mundo completamente controlado e não é controlado porque vai ter alguém que ir controlando é controlado porque você vai ter uma ferramenta com uma série de dados tanto de imagem quanto de som e a possibilidade de cruzar esses dados e disseminá-los nas mídias sociais de tal forma em que a vida vai se tornar completamente transparente você pode estar conversando com alguém no restaurante e alguém está gravando você e você não sabe é claro que se você é uma pessoa famosa ou não famosa mas bem sucedida você vai sempre ter o maior risco de atrair aqueles irrelevantes que odeiam pessoas de sucesso e que ficam aí no seu espaço de anonimato querendo encher o saco dos outros veja isso nada tem que ver com discussão de racismo ou de sexismo isso nada tem que ver com se combater a ideia de racismo isso tem que ver o caso que envolveu William Wack e outros eu acho que o mais relevante nele não é o pecado da frase ou a questão essa questão mas é o formato geral dele a gente evolui para uma sociedade de total controle e essa sociedade de total controle que mescla tecnologias da informação com o controle do Estado e criminalização da fala dos gestos e do comportamento essa sociedade ela tem um elemento dentro dela que é essa visibilidade total faz com que as pessoas todas tenham medo então acho que é uma tendência todo mundo só falar coisa politicamente correta principalmente aquelas que circulam no ambiente público e esse caso na verdade me chamou a atenção para o que provavelmente vai acontecer no futuro que é a morte de qualquer debate consistente na grande mídia por quê? porque as pessoas vão ter medo de emitir opiniões elas vão ficar o tempo inteiro falando só o que é certinho e elas vão ter medo de falar coisas quando elas estiverem em casa porque alguém pode estar gravando ou num restaurante ou no trabalho então o que a gente está descobrindo no mundo contemporâneo é um fenômeno muito interessante é que a democracia aliada às ferramentas de comunicação provavelmente vai produzir o maior sistema opressor e totalitário que já foi conhecido até hoje e aí e aí e aí Obrigado.